E agora vamos falar do deputado estadual e pré-candidato a vereador por Cuiabá, Rafael Ranalli, do PL. Ele tem criado polêmica ao defender a aprovação do projeto de lei de sua autoria que prevê a entrega de medalha a policiais que participarem de ocorrências que resultem na morte de criminosos. O projeto seria uma homenagem ao militar Odenil Alves Pedroso, executado na capital Mato Grossense. O autor do crime segue foragido. Na prática, a proposta é de ofertar uma homenagem aos policiais que matarem bandidos. Além disso, o deputado estadual chegou a defender que bandidos que enfrentarem a polícia devem ser executados. Ele disse que, abre aspas, No projeto, fica estabelecido, Que serão consideradas ações de grande relevância, aquelas que resultem na morte do criminoso, Agente de segurança pública que for morto, agente que agir em legítima defesa, Que envolva a prevenção de crimes de grande impacto social e também demonstre coragem, destemor e eficiência na aplicação da lei. Tudo, porém, dentro do estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Tudo, porém, dentro do estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito.